bastante emocionados, né? Porque a mudança de visual da Rita Lee estava bem considerável, né? Esse é o antes, né? Que a gente já tinha visto, não há tanto tempo assim, da Rita Lee, estava tudo bem, ela passou por um câncer, né? Passou por um processo ali de recuperação que a gente sabe que não é simples, né? Que é um processo que acaba sendo demorado, que desgasta muito o paciente e ela surgiu irreconhecível, né? Isso, a Rita Lee, que hoje está com 75 anos, fez uma aparição pública, que a gente pode dizer assim, porque foi publicada uma foto, né? Pelo músico Roberto Carvalho, que é o marido dela nas redes sociais, onde ela aparece já curada do câncer e com esse novo visual, né? Dessa nova forma. A gente está vendo como ela estava aí antes, né? Desse, digamos, sumiço das redes sociais, sumiço realmente para se tratar, para tratar esse câncer no pulmão e agora ela ressurge de uma nova forma, né? Bem diferente, né? Esse câncer que ela tinha descoberto no ano de 2021, ela estava fazendo exames de rotina quando descobriu, né? Ela tinha 73 anos, né? E conseguiu vencer o câncer no pulmão, conhecida como a rainha do rock brasileiro, aí um dos maiores nomes da música brasileira, com certeza. Rita Lee, ela já estava afastada dos palcos desde 2012, né? Ela tinha 64 anos, ela já tinha parado de cantar nos palcos, se afastou para viver um pouquinho mais a sua vida ali, um pouco mais, né? De calma, sem tanto barulho de turnê, de shows e etc. Descobriu esse problema de saúde e, felizmente, conseguiu se tratar e conseguiu se curar dessa doença, né? E agora ressurge aí nas redes sociais com a foto para trazer mais esperança para todo mundo, né? Porque a gente sabe que o câncer é realmente um problema de saúde muito sério, uma doença que preocupa mesmo e ela conseguiu vencer. E está aí, firme e forte, há 75 anos. É verdade e foi muito importante, né? Essa publicação, a Rita Lee nunca gostou de aparecer mal para os fãs, né? Ela até falava a respeito disso em algumas entrevistas e eu achei que foi muito importante essa divulgação, justamente por isso que o Italo falou. Para a gente ver que está tudo bem, para sair aquela sensação ruim que a gente tinha a respeito de saber mesmo do estado de saúde da Rita Lee. Ninguém tinha muita informação, imagens a respeito disso e aí circulou essa foto onde ela está sentadinha ali tomando, parece que é um chá, um café, alguma coisa assim e está sem os cabelos, né? Os cabelos coloridos que tanto marcaram a imagem da Rita Lee. Ela estava loira, né? Acho que é um loiro ali. Não, é o cabelo branco, né? Ela sumiu aí os cabelos brancos. Ela sempre foi conhecida pelo cabelo vermelho, né? Sim, sim. Sempre teve o cabelo bem vermelho. E uma coisa, Daniel, que ela publicou recentemente no Instagram dela na semana passada foi o Grammy Latino que ela ganhou, que foi o Prêmio de Excelência Musical 2022. Ela foi homenageada com o Grammy Latino, levou esse prêmio, né? Ela fez a publicação aí no Instagram. publicou ali e muita gente apareceu para comemorar, porque com certeza, né? É um nome marcante não só para a música brasileira, como para a música mundial. Verdade. Como um todo, porque a gente sabe, tem, dentre tantas músicas que ela canta, tantas outras que outros artistas cantam que foram escritos por ela, né? Mais do que merecido esse prêmio de excelência musical para a Rita Lee, que se recupera dessa doença que é tão preocupante que é o câncer. É verdade, uma grande musicista, grande cantora, grande autora, que a gente, claro, quer que fique com a gente por muitos e muitos anos.